Olá, agora nós vamos falar de uma ferramenta de videoconferência chamada GoToMeeting. GoToMeeting é um serviço hospedado na web, é um pacote de software de reuniões online, no qual você pode compartilhar uma área de trabalho, documentos, textos, juntamente com uma videoconferência e permite que um usuário se encontre com outros, através do computador ou celulares, via internet em tempo real. Essa ferramenta é paga e o preço vai variar conforme o número de usuários que você necessita acessar. Vamos ver como é que ela funciona? Então, aqui você tem reuniões, a página principal, você adquire o pacote conforme o número de pessoas que você precisa acessar. Uma vez que você entra na própria ferramenta, você pode reservar uma aula, por exemplo, toda segunda-feira às 10 da manhã. Ela já está reservada para você. Ou você pode agendar reuniões esporádicas. Título da reunião, data, horário e iniciar. Você receberá um link no qual você pode enviar por WhatsApp, por e-mail. Você também consegue fazer isso por telefone, se necessário. E dar um iniciar. Quando você utiliza essa ferramenta, você tem o bate-papo, como nas outras ferramentas que você já viram. Você também pode compartilhar a tela de documentos, tarefas, textos que você quer que os seus alunos utilizem. Você tem também, aqui embaixo, legenda. Então, se você tiver aluno surdo ou de baixa audição, você pode pedir para usar legenda. Você tem o pointer, que você vai mostrando para o aluno onde estão as coisas. Você pode também abrir para tomar nota. Você consegue fazer enquete também, ao vivo. Slides. Você pode ter vários slides na mesma chamada. Certo? Você também pode gravar a tua reunião, a tua aula. E você também tem controle sobre os seus alunos. Então, você pode permitir com que ele compartilhe um texto ou uma tarefa com você. Você pode mutá-lo. Ele é bastante parecido com o Google Meet. É simples e cumpre o que promete. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Obrigada. 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 E aí E aí